Vamos nessa, mais um vídeozinho do LivingstonB. É nois, molecada, molecada. Olha, menino, olha, menino, mais um vídeozinho do LivingstonB. E eu deixo para os canais idiotas cortar a gira. Corta a gira, filhinho, dá um grau, corta a gira. Policinha, policinha, comando, tá ligado, tá ligado. Caralho! Mudou a tua moto, mudou a tua moto. Não, Tonho, ao invés de esfrear abrir o sinal. O cara olhando para trás ali, olha. Caralho, velho, ficou outra moto, coruja essa moto. Super uma tarde. Ficou do caralho essa moto. Aprendeu com o mestre. Olha o Fusquinha rebaixado. Repita essa porra aí. Assim não tem pneu que aguenta. Assim não tem pneu que aguenta. Eita, filha. A ejaculação precoce. Caralho, velho. Eita, porra. Prefiro andar atrás do que andar na frente Vai Não, não, não A gente vai ficar com a gente A gente vai ficar com a gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL